A panela cozedor de ovos KOK é a solução perfeita para quem busca praticidade e rapidez na cozinha. Com um design moderno e compacto, esta máquina é ideal para cozinhar ovos de maneira uniforme e precisa, garantindo resultados perfeitos todas as vezes. Se gostou o link e mais detalhes na descrição do vídeo. Tchau, tchau.